Tudo bom pessoal? Estou aqui numa mecânica, vou dar um exemplo pra vocês do que é quando um mecânico faz as coisas mal feitas, o prejuízo que gera Eu estava andando em uma alta estrada, à noite, chovendo Sorte que eu estava próximo de casa E aí de repente acendeu a luz do óleo, parei e fui ver, estava com pouco óleo Ainda tinha, eu percebi que tinha baixado um pouquinho na vareta Porque eu mantenho ele sempre no limite máximo E fui até em casa, desligando o motor e tal Cheguei em casa, tirei a vareta, uma babinha de nada Olha o que foi, tinha que tirar o motor fora, o radiador estava mal apertado Olha o que é quando a gente não faz as coisas com vontade Tem bons profissionais no mercado, mas a gente tem que procurar um bom profissional Não é só ter uma mecânica bonita e tudo mais Vai aquilo que a pessoa tem por dentro, a honestidade e a vontade de fazer um bom trabalho Olha o prejuízo que leva quando uma pessoa se diz um mecânico e não faz a coisa bem feita Olha aqui, vou mostrar pra vocês Olha aí Quando colocou, deixou floxo, tá vendo? O resultado, comeu as borrachinhas embaixo, molhou todo o motor de óleo Olha lá Olha a bagunça aí E era tudo limpinho Tá vendo como é que é? Então tá aí Por isso na hora de escolher um bom mecânico Faça uma boa pesquisa, pergunta Pronto